Olha, a mina louca tá dançando, ela não tá nem aí pra quem tá olhando e evoluindo Ela vai descer até o chão, eu tinha a mina do chão, agora desce o meu chão A mina louca tá dançando, ela não tá nem aí pra quem tá olhando e evoluindo Ela vai descer até o chão, eu tinha a minha vida do chão Eu acho, pra mim é muito bonito o que fazia E aí eu conheço ela, ela fez E aí Obrigado.